Luto na Record Ator de novelas infelizmente é encontrado morto Dois homens foram presos nesta quinta-feira 29 na Baixada Fluminense suspeitos de terem assassinado o ator Edson Caldas Barbosa que desapareceu em fevereiro Entre outros trabalhos, Edson atuou na novela Gênesis da Record e também no filme O Último Animal Segundo a polícia de homicídios da Baixada Fluminense em informação ao portal G1 um dos presos confessou o crime a suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte Edson Caldas desapareceu em 2 de fevereiro Além de ator, ele estava atuando na época como entregador Nas redes sociais, a mulher dele, Jennifer Vieira fez alguns apelos pedindo informações sobre o marido desaparecido De acordo com a reportagem do G1 a polícia encontrou um corpo em seropédica na Baixada Fluminense com características semelhantes a de Edson Caldas A família dele foi chamada para realizar o exame de DNA Segundo as investigações, os dois homens foram presos identificados como Jairo Inácio Corrêa e Renan Calisto de Lima Segundo a polícia, eles atraíram Edson Caldas para um encontro em Engenheiro Pedreira, bairro do município de Japeri na Baixada Fluminense Nessa cidade, Edson chegou a ser visto com um homem Em Japeri, segundo informações da polícia o ator foi roubado e obrigado pela dupla a realizar transferências bancárias Depois, Edson Caldas foi amarrado e colocado na mala do próprio carro e levado para uma área de mata em seropédica, também na Baixada onde foi executado de acordo com os investigadores O carro de Edson Caldas foi encontrado dias depois do desaparecimento com marcas de tiro e sangue em queimados outra cidade da região da Baixada Fluminense Segundo o portal G1, a polícia informou que um dos presos confessou o envolvimento no latrocínio de Edson Caldas e, pelo menos, outros três casos semelhantes Um terceiro suspeito, já identificado está sendo procurado pelos agentes da polícia civil que também buscam informações sobre mulheres que estariam envolvidas nesses crimes De acordo com as investigações os criminosos usavam um site de relacionamento de troca de casais para atrair as vítimas de troca de casais